Mas já que tu mencionou a mulher, então, qual foi o lugar mais inusitado que tu já foi para isso finalmente? Para o Itaquerão. Que isso? Não é possível. Rolou ali um hot dog, uma cerveja, não é? Pô, de amor assim? É, pô. Mano, eu quase fui para a Turquia, velho. No meio da pandemia. Não, mas não é quase. O que foi? Não, o que eu fui? Execução. Ato. Coito. Infame. Mas o que você quer saber exatamente? O local, as circunstâncias. Local. Só para as suas Leop e Conzetti ficarem com a imaginação fértil. Avião. Avião, meteu um aviãozinho mesmo. Mas no assento mesmo. Eita. Na business, assim. Ela te ofereceu um amendoim no meio do ato? Você deita assim, mano? Vou dar a dica. Mas vou internacional ou não? Vou internacional. Logo vi. A cadeira é mais ou menos desse tamanho. Você tem uma coberta. Atenção. Tem uma hora que está todo mundo dormindo. Pum. Todo mundo dormindo, vendo filminho. Ele breu total. Breu total. Mano, já serviram o jantar. Você olha para o almoço e ela está, mano, em outra. Babando. Se cobriu. Deitou com a gata. Eita. Engata de ladinho, mano. E é uma experiência incrível, velho. Porque é uma história que você vai guardar da sua juventude. Como que é a movimentação, Leandro? Quando te perguntarem no programa. Como que é a movimentação? O quê? Como que é a movimentação? Mano, tem que ser... Mano, não se empolga. Porque não é a hora. Uma mão no assento, outra no cabelo. No carinho. Se você quiser se empolgar, acho que é melhor ir no banheiro. Mas no assento, mano, vai de leve. Só dando aquela assim. E aí, mano, por que que é legal? Porque, mano, você passando por isso, quando te perguntarem. Ah, é um lugar inusitado que você já fez. Você vai falar, no avião. Que não é, tipo, ah, na piscina. Ah, no mar. Ah, na escada de incêndio. Ah, no carro. Mano, isso aí é baba. Baba. No avião, já é outro... Tem que ter peito pra encarar. Porra. E é um risco, mano. E é um risco. Porque pode... Você pode se fuder. E essa história pode ficar muito mais legal. Porque imagina, você tá lá assim, ó. Aí passa a aeromoça. Mano, logo... Antes disso, teve uma vez que eu fui fazer isso. E aí, mano, a aeromoça... A aeromoça brigou, mano. Ela falou assim, pô, vocês não podem deitar junto. Aí depois a aeromoça foi embora. Em inglês? É. Aí depois, mano, eu fiquei... Imagina, você tá lá assim... Não, tô dizendo. O cara faz... Aí, mano. Aí a aeromoça passa e... Oh, my God! What's going on? Mr. Python! Behave! Segurança! Aí, mano, o bagulho ia ser louco. Mas assim... Isso não rolou. Quase rolou. Não, não rolou. Mas, pô, se rolasse, ia ser mais de louco. Porque imagina eu contando essa história aqui. Aí, mano... É bom pra contar cheio. Imagina a aeromoça, pede pra participar. Já pensou? Eita! Nossa! Mas tem uma aeromoça gata, hein, cara? Esse cara é punheteiro, hein? Porque essas são as ideias. Essas são as ideias. Não, esse é o mais punheteiro. É do Cone Sul. Tô lhe zoando. A única menina que você tinha na sua equipe, ela foi embora. Foi. Ela ter ido embora causou... Porque esse é o típico papo de macho. Macho se reúne, mano. Macho honrada. É muito bom. É muito bom. Homem conversando, tipo, homem é um ser primitivo, tá ligado? Só não vê se vai fazer a viagem pra Ucrânia aí, tá ok? Não, velho. Isso aí... Isso aí... Vamos parar de falar de política. Porque política é um assunto deprimente.